Vou dar um toque de amigo, ó. Ele tem 21, né? Eu tenho 19 anos de fama. Eu tenho a idade dele quando ele nasceu, modo de dizer. Eu já vi de tudo, tá? Eu já vi no meio artístico, na novela. Eu já vi no meio artístico, no meio do futebol também, os jogadores. Eu, pô, andei com o Romário, andei com o Ronaldo. Agora, o ano passado... Comeu gente, hein? Eu também já peguei gente, tá? Já comeu gente? Eu já. 54 capa da Playboy. Falo com orgulho. Ô, louco! Beijo grego, esquece. Não, não, beijo grego, esquece. Só se vai aí, aqui não vai. Aqui é só ataque. Aqui é o seguinte, é só ataque, não tem defesa. Você gosta, pai? Mentira, desse tamanho. Filma ele. Pra dar um beijo grego ali, o bico tem que ser grande. Tem que ser bem sudo. Tem que ser bem sudo. O que que acontece? 54 capa? É, o que que acontece? Daí até virou uma polêmica. Eu falo por quê? Porque na época... Fala com orgulho, né? É isso, é isso. Cada um que sou cada um, né, pô? Na minha época, de 2002 a 2013, as capas de Playboy, quando saiam da revista Sex, mas da Playboy, era a mulher da vez. Tipo, ela era estourada mesmo, porque ela era famosa. Hoje, uma menina cai ali no Podio Onze, pelada do aeroporto, os caras colocavam. Então, naquela época, era uma atriz famosa, era uma mulher do momento, era uma mulher da banheira do Gugu, era uma capa da Playboy de uma novela. Então, era muito forte. Pô, e eu sempre gostei muito de mulher. E aí, todas as... Temos algo em comum aqui. 40, 40, 40. Você gosta de mulher, R? Ah. Se eu pudesse, eu nasci um prequito aqui. Aí, o que que acontece? Toda vez que tinha festa da Playboy e da Sex, eu ia. Então, quer dizer, aí me conectava. Aí, eu costumei dizer para os meus amigos assim, em 10 anos, pô, se eu peguei 50, então, cada mês sim, mês não, mas a banca era minha. Tá ruim, pai? Aí, a molecada chega em mim hoje. Tá ruim para quem comprava. Sim, porque vamos supor, se você colocar aí, vamos supor, 5 mulheres por ano, um mês sim, um mês não, dá 10 meses. Então, se era 54, tá 10 anos. Aí, você faz uma conta. Então, quer dizer, 10 anos, eu era o brabo mesmo e tenho orgulho de falar. Era eu, o Ronaldinho, o Gaúcho, o Fenômeno, porque eu andava com os caras. Porque ali no PP, todo mundo ficava junto. Quando o Ronaldo cortou o cabelo Cebolinha. Então, em 2002, quando eu ganhei o Big Brother... O PP era a barra. Sim, ali no PP na barra, quando era o Estouro ali. Então, quando o Ronaldo ganhou a Copa do Mundo, eu estava com a mãe dele lá no Torão. Então, depois eu fui para o aniversário do Ronaldo. Então, eu andava com os caras, a gente dizia, é na noite, é na noite, na época era boate de noite. Era Ronaldo, era de Jalminha, era a galera toda. Era o Romário, era o Romário, que é meu parceiro. Então, quer dizer, a gente ia ali. Então, eu vi o que é a fama de verdade.